Bom dia flores do meu dia, vou começar mais um vlog pra vocês Um vlog que eu não sei se eu vou já colocar ele ou se eu vou dividir ele em pedaços E colocar tudo num só, não sei, mas já vou explicar pra vocês porque Mas antes disso eu vou abrir uma aspas bem grande aqui Que eu vou intitular esse vlog como gratidão, gente, gratidão, gratidão Hoje começa uma coisa muito legal aqui em casa Algo que eu orei por muito tempo, que eu pedi a Deus providência Que eu coloquei no meu caderninho de desejos várias vezes E que tudo tenha a hora certa, né? E aí a gente faz assim, por esta causa eu me coloco de joelho Hoje finalmente, gente, nós vamos mexer no telhado aqui de casa Vai ser colocada uma manta no telhado Aquelas mantas pratas térmicas, não sei como funciona Os meninos já estão lá, eu não consegui nem gravar assim Porque foi tudo muito rápido, tudo muito pá Sabe assim, eu não consegui nem mostrar o material pra vocês Mas é um rolão assim, bem grande De um material prata Aí vem com um galãozinho assim, com uma cola preta, pegajosa Enfim, eles estão fazendo Me pegaram de surpresa porque eu comprei o material E aí o rapaz que faz, mandou os meninos dele fazer E foi tudo muito rápido e o que eu quero dizer com tudo isso Gente, quando você tem uma causa, coloca ela nas mãos de Deus Tudo tá acontecendo na minha vida muito... Ah, mas é rápida? De repente, é de repente de Deus Sabe? Eu orei tanto, tanto por esse dia Tanto, eu pedi tanto a Deus Uma forma de eu conseguir resolver esse problema Que eu vou falar, ah, é o telhado Mas vocês vão ver qual o problema que ele me afetava E o porquê eu não mexer no quarto das crianças Então, em vários vídeos, vocês falavam assim Cá, muda a cama pra cá Cá, põe isso aqui lá Faz isso aqui Ai, mas é muito rosa Mas é muito verde Gente, tudo tem a hora certa Né? Não é porque a gente tá gravando vídeo aqui do outro lado Porque a gente é youtuber Vai em eventos E ganha algumas coisinhas Porque a gente é diferente de vocês Não é apenas uma profissão diferenciada Então, você é secretário Você é médico Você é dentista Você é faxineiro Você, sei lá Você é qualquer coisa E eu gosto de gravar vídeos E com isso eu ganho a minha vida Então, é uma profissão Né? Mas isso não me diferencia de vocês Isso não diferencia a minha oração da tua Né? A minha dificuldade da tua Então, assim Eu quis começar esse vlog dessa forma Porque, realmente Quem me acompanha há bastante tempo aqui Já viu vários vlogs Me perguntavam Eu respondi Não, gente Eu tenho que arrumar o telhado Eu tenho que arrumar o telhado E nós estamos arrumando o telhado, gente Eu vi muito Quando eu anunciei a gravidez do Arthur Que com uma criança Vinha coisas novas Vinha coisas diferentes Eu tenho visto o trabalhar de Deus, sabe? Eu tenho visto o que Deus tem feito As maravilhas que Ele tem feito na nossa vida E não é porque a gente é diferente É porque Deus é lindo Ele é maravilhoso Ele é perfeito E Ele tem a hora certa Né? Eu tava ali fazendo a minha oração da manhã E tirei uma palavra E saio em Eclesiastes E é o livro que determina tudo Assim, de tempo Há tempo pra rir Há tempo pra chorar Há tempo pra gastar Há tempo pra guardar Há tempo de plantar Há tempo de colher Então, chegou o tempo Da gente arrumar o telhado Chegou o tempo Da gente mexer no quarto das crianças E eu vou mostrar pra vocês O que vai ser feito Ai, Carmen Você falou tanto pra falar isso? Sim, gente Porque quem me acompanha Sabe o quanto eu pedi a Deus O quanto eu me coloquei de joelho Perante Deus Pra ter a oportunidade De mexer nisso E poder fazer, né? Arrumar Tudo bonitinho Então, eu vou mostrar pra vocês Ai, no decorrer do vídeo O que que tá acontecendo Eu não vou conseguir subir no telhado, né? Pra mostrar os meninos trabalhando Por questões Questões óbvias Mas eu vou mostrar aqui por baixo Tudo que vai ser feito Ai, depois que eles arrumarem o telhado Ai, na semana que vem Porque hoje é sexta-feira Vou deixar a data aí pra vocês Na semana que vem Eles vão vir pra pintar O quarto todinho de branco Vai arrumar o teto Que tá todo furado Que eu vou mostrar pra vocês também E ai, nós vamos mudar Os móveis de lugar Vai ter um monte de mudanças E não vamos comprar nada novo, tá, gente? Só vai mudar A pintura A atmosfera do quarto Os móveis vão ficar todos iguais Talvez eu mude um pouquinho A decoração E ai, eu posso compartilhar isso com vocês Dando até uma dica, né? Porque as vezes você quer mudar E não tem condição de mudar os móveis Mas mudando as coisas de lugar Mudando um lençol Uma decoração Já dá pra fazer toda a diferença Então Vamos começar esse vlog Eu creio que eu vou emendar ele nos outros Mas Vem comigo Bom, gente Eis aqui O motivo da minha maior tristeza Olha ali Aqui eu não vou conseguir mostrar de pertinho Mas olha ali o vazamento que eu tinha Esse vazamento já foi arrumado umas cinco vezes E não resolveu E agora a gente vai pôr a manta E eu creio que dessa vez Deus vai colocar a mão dele primeiro E a mão dele vai ser O principal agente ali Que vai fazer funcionar Então a gente tem essa Linda banheira Só que não Em cima do guarda-roupa Que tem que ficar esvazendo ela Tipo, hoje e amanhã e sempre Porque quando chove ali Vira uma torneirinha E aí é isso, né gente Então Por isso Que a K nunca mudou o quarto de lugar Porque a cama Vocês falam Mas fica apertado A cama aqui Agora fala Como que eu ponho a cama ali, gente Pra pingar a cabeça do Caio Não vai dar certo, né Ah, é Antes que vocês me perguntem Esse ventilador Ele é bem próximo da cama Tá vendo, ó Só que a gente não usa ele Tá É proibido ligar esse ventilador Aqui no quarto E o Caio já é um adolescente, né gente Ele sabe o que é certo e o que é errado Então a gente não liga A pretensão é tirar ele Mas ainda não Não sei Acho que é porque eu tinha Tanto desgosto com esse quarto A gente já tem a regra De não ligar ele Então talvez agora Eu tire ele E coloque uma luminária normal Sem o ventilador Porque fica muito próximo da cama, né Então é extremamente perigoso Então Fiquem tranquilas O Caio Uma criança extremamente educada Né Caio? Uma criança extremamente consciente Você liga o ventilador? Não De jeito nenhum, né? E é isso Então, ó Esse rosa que vocês estão vendo aqui Tudo isso aqui vai sair, gente Ó Inclusive é bagunça, né? Porque tá uma zona Mas é porque a gente vai começar a tirar tudo daqui Então vai sair tudo daqui Esse guarda-roupa vai vir pra cá Então aqui esse cantinho vai ser Mais um cantinho de se organizar e tal Aí a cama finalmente vai vir pra cá E vocês podem perceber que a cama, ó Ela pega uma boa parte da janela Então ela tampa o sol, ó Olha só como ela inibe Opa Ela inibe o sol, ó Esse quarto, ele entra um sol maravilhoso E a cama está impedindo isso de acontecer Mas era por causa do bendito do buraco Agora não Agora a cama vai vir pra cá E a gente vai ter todo esse espaço de sol E aqui eu vou decidir se eu vou colocar essa cômoda dele Se eu vou trazer o guarda-roupa do Arthur pra cá Enfim, gente Mas alguma coisa já está acontecendo por aqui E tem alguém nervoso lá embaixo buzinando E é isso Então, nas cenas dos próximos capítulos Eu volto pra mostrar pra vocês E está essa zona de cama bagunçada Porque a gente acabou de acordar Os meninos literalmente acordaram a gente E vamos que vamos, ó Isso aqui vai ficar tudo branquinho depois Eu ainda tô decidindo se eu vou pintar de branco as paredes Ou de cinza bem clarinho Mas tipo, cinza bem quase branco Aí vocês vão saber quando eles forem pintar, tá? Então, eu volto assim que eu tiver novidades Don't push, push me any farther To the edge To the edge Just come, come into the wildlands Of my mind Of my mind I never want to be in love again Again Bu Sou eu mesma Depois de horas Meu irmão já filmou pra vocês lá o telhado Porque a pessoa aqui não pode subir, né? Então eu tive que sair Hoje o menino ficou arrumando o telhado E aí eu pedi pro meu irmão mostrar pra vocês Então ele mostrou Ele desmontou os móveis E gente, pasmem Mudou tudo aqui hoje Não tava nada na programação Então eu vou mostrar pra vocês Tudo mudado Tudo mesmo Mas tá uma zona Uma zona Mas tem problema Tudo tem que ficar feio pra ficar ruim Quando a gente vai fazer luz A gente vai ficar pensando Ah, louca Com aqueles negócios no cabelo Por isso que é linda Então, finge que minha casa tá fazendo luz Tá bom? Então vamos ver como tá ficando Tcharam Temos uma mini sala Porque O guarda-roupa do Arthur Veio pra sala Sim Quem disse que o Arthur ia dormir na sala Acertou Mentira Só tá aqui porque o guarda-roupa Vai mudar de lugar, gente Então Mas cá Onde tava o guarda-roupa? O que que você colocou agora? A penteadeira Olha, gente Como ficou linda Olha isso Parece que ela nasceu pra esse lugar E aqui Ficou a cômoda Que tava no quarto das crianças A TV deles não vai ficar ali ainda Mas tá ali só provisório E ó Ficou um espetáculo Parece que esse lugar Foi feito pra isso, gente Ficou um espaço ótimo Pra eu me maquiar Ali aquilo ali não vai ficar ali Só tá ali provisório também E ficou ótimo, né? Aí aqui, gente Já tá assim, né? Já é noite Olha lá, ó Tô só o pó Aqui no quarto, ó Tá outra zona Mas ali é roupa que as crianças dobraram pra mim Mas eu baguncei sem querer Então aqui já temos A cômoda do Arthur pra cá Né? Então essa É assim mais ou menos Que vai ficar à disposição A cômoda aqui Esse tecido Nós não vamos trocar Porque ele ornou super bem Com a decoração Então vai ficar ele mesmo E aqui, ó Aqueles fios ali A gente vai ajeitar E aqui ficou O espaço do berço Então aqui vai ficar O lugarzinho dele Dormir E se trocar Enfim Essa cômoda Ela vai ficar com as coisas Mais dia a dia E no guarda-roupa A gente vai deixar a roupa de sair Roupas grandes Enfim Então ficou assim Né? Aqui a gente não vai pintar Porque Uma das decorações Do espaço dele É verde Graças a Deus E como a pintura tá limpinha, ó Ela tem gel perolizado Então ela não suja Então vai ficar O verde aqui também E aí vai ficar Esse tecido também Que vai conversar super bem Com a decoração No final vocês vão ver Parece estranho Mas não é Agora aqui, gente, ó Aqui a zona tá Tá grande Mas não tem problema Por quê, ó O que nós fizemos? Nós já empurramos O guarda-roupa pra lá Que por sua vez Está bem bagunçado Todo aberto Caindo tudo E aí já deixamos Essa parte livre Com toda aquela bagunça ali Que as crianças Não vão poder dormir aqui hoje Vou ter que fazer Um jeito lá no meu quarto Pra deixar essa parede livre Porque olha só Tcharam Olha como estava o vazamento No telhado, gente Mas cá Como você deixou chegar Nesse nível Falta de dinheiro Pra arrumar, gente É isso aí Eu sou pobre brasileira Como qualquer um aí Do outro lado E aí agora Deus preparou A gente arrumou lá em cima Como vocês viram E eu creio Em nome de Jesus Que não vai vazar mais E aí o rapaz Vai vir O dia sexta Segunda-feira Ele vem pra arrumar O teto Né? Refazer esse gesso As molduras Tudo certinho E aí a gente vai pintar Esse quarto todo De branco Vai ficar todo lindo Então onde é verde Não será mais verde Onde é rosa Não será mais rosa Aqui não será mais bagunça Esta cama Não será mais aqui Mas Cenas para os próximos capítulos Inclusive aquela bagunça Também não será Viu, gente? Aquilo ali É as roupas Que estavam na cômoda Que a gente teve que levar pra lá Meu irmão me ajudou Eu agradeço ele imensamente Porque se não fosse ele Eu não teria feito tudo isso Na verdade eu só apoiei E é isso Então Depois quando for mexer Aqui no teto Eu volto falar com vocês Tchau 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 Tchau